Bom, a gente agora já pode começar a aposentar o termo pré-candidato, as convenções dos partidos estão em andamento. Então aquele negócio, aquela coisa da nossa legislação de que não pode chamar de candidato até os registros, esse tipo de coisa, começa a deixar de valer a partir de que o nome dos candidatos são definidos nas convenções dos partidos que começaram quarta-feira, dia 20. A gente teve a primeira convenção, a convenção aqui no Estado do Novo, que definiu o Dery Tramontinho, Renata Governador, Ricardo Altoff, vice. E agora a gente vai ter um super sábado de convenções. A gente vai ter a convenção de manhã do MDB, que define se vai lançar o Antídio Lunelli ao governo ou se vai apoiar Carlos Moisés do Republicanos com o Dudelha, do MDB, de vice. Vai ter a convenção no mesmo horário também, sábado de manhã, do Progressistas, que deve homologar o nome do Spiridion Amin. Vai ter à tarde uma convenção conjunta entre o União Brasil e o PSD, homologando a chapa que já está pronta há algum tempo, Jean Loureiro, governador, Heron Giordani, vice, Raimundo Colombo ao Senado. E tem também uma convenção do PTB, também na Assembleia Legislativa pela manhã, definindo Kennedy Nunes ao Senado. E mais à noite, fechando as convenções ali, as mais importantes, pelo menos, desse primeiro bloco, o governador Carlos Moisés vai ser homologado pelo Republicanos como candidato à reeleição. Então, o jogo vai se desenhando, vai se equacionando. Na segunda-feira, é a vez do PT fazer essa convenção para homologar o Décio Lima, candidato a governador, ex-deputado federal, ex-prefeito de Blumenau, que já definiu um dos principais pontas soltas, isso que a gente chama de frente de esquerda, que era a candidatura, a posição do senador Dário Berger nessa composição. Ele que também pleiteava ser o seu candidato a governador. Ele aceitou concorrer ao Senado. Agora a gente vai ver como é que fica, como é que o PSOL reage a isso, porque o PSOL queria lançar uma candidatura ao Senado com a Félio Bopré, como é que fica o PDT, que queria a candidatura a senador para o Jorge Boeira, para poder ter um espaço de visibilidade, de fazer campanha para o presidenciável Ciro Gomes. Muito grande a chance do Jorge Boeira ser lançado ao governo pelo PDT. Vamos ver como é que fica isso. Pode nascer mais uma candidatura a governador aí, mas o jogo vai se desenhando. E a última convenção importante dessas maiores partidas, os pré-candidatos a governador mais relevantes, marcada lá para o último dia, dia 5 de agosto, do Jorginho Melo, do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, que mandou avisar essa semana, quinta-feira, por um tweet, que as negociações para estar junto com o progressista de Amin estão em suspensos. O Amin queria que o Jorginho apoiasse ele, o Jorginho queria que o Amin apoiasse ele, ninguém arredou o pé. Negociações suspensas, quem sabe essa questão retorna mais para o final do próximo mês. Porque embora as convenções sejam feitas agora, as atas ficam abertas para qualquer ajuste que possa acontecer.